Eu tenho pra sair ledo esse campominado aqui. 10. Passou. Só que vai pagar 100 mil ainda. A honra potência. O Fox tá mais chegando perto de mim. Que cagada foi isso? Isso é uma ameaça, Fox? Tirei um 10. Pelo menos vou sair da zona vermelha. E vai entrar no campominado. Agora você... Você esqueceu que minha casa tá no meio do campominado. Se eu cair na minha casa eu aumento o aluguel pra uns 400 mil. Nossa senhora. Aí cê falha, mano. Não, eu aumento o aluguel pra 400 mil. Mas como é pelo GOT, eu não vou ficar falhando. Caralho, tu devolveu tudo que o Fox te pagou. Só dois mil. Não tô empatado, então... Tão brigando. Tão brigando ele pra ver quem vai chegar mais perto de mim. É, eu já desisti. Eu vou ficar em 4 dessa vez. Dois! Chega o bot. Não! Queria o Broxy. Amando teu cu. Quanto que eu preciso pro Broxy lá? Cinquenta. Vamo ver qual a minha sorte dessa vez. Que eu já tô na maré de azar braba. Aí tu vai preso de novo. Maravilha a ficar. Pelo menos eu não perco dinheiro. Ah, então. Nossa senhora. E aí. E aí. Toda dificuldade que o trouxa caia ali na casa. 210 mil na conta do pai. O cara esfaqueada. Não saia, Fox. É tu, f***. Não saia, caralho. Oi. Oi, André. Oitio. Oitio real. Opa. É na própria casa. É gay, não. Não tá mal, não tá mal, não tá mal. Não, 390. Caralho, é um... Mas é gay, velho. Mas esse cara é gay, velho. Vamo ver qual a minha sorte. 10. Todo mundo vai tirar 10. Bem. Pelo menos eu caio na minha própria casa. Só na própria casa do cara. Bem, ou eu faço um bigode fado. Ou vou fazer porcaria nenhuma. Fale, fale, fale. Não. Tem que falir. Não, tão cedo. Tem mais do que cedo. Um trouxa, hein. Oxi, tirou 8. Cai do brabo, que é do Fox mesmo. Mano, eu caí na minha própria casa daquela ali. Só que eu não pude evoluir. Não, esse não evolui. Nove. Nove. Eita. E agora você escolhe onde você vai dar cabuleiro. Quero viajar. Ali queira viajar. Vai viajar pra puto panho. Eu quero ver quanto que vai ficar, mano. Acho que vai lá pros 300. Depende de qual. Ah, eu não posso evoluir o fodão, então vai tomar no cu. Putz. Ainda assim é 120 mil na casa. Meu Deus, meu Deus. Não se preocupa não, cara. Ali tem cabra. Eu tenho que me preocupar. Eu sou preocupante. Estou preocupante. Porra. Ninguém compra aqui do amigo. Ninguém compra o Adopt. Nota. Mano, ninguém compra o Adopt. Um monte de gente caiu no Adopt. Ninguém comprou. Eita. O amor da minha sorte. Caiu o Meteor no Tain e ele morreu. Paga em 30 mil. Caralho que... Prêmio caro, hein. Putz. Paga em 30nde tem. Paga o privo de quito anos, né? É muito louco. Mãe! Senhora. Que jogo é esse? Oh, Jesus. ... Isso é bom pras criança. É? Nossa, irmão, meu dedo inchadão. Que ладно? Esse jogo é 560, é o dinheiro que eu tenho. Será que eu piso se eu clico? Perde na hora Só na noite Ai o Foxy aperta sem querer Nossa, eu jurava que ele tinha pagado tudo isso Pagar 560 pro cara receber 20k é foda Porra Foxy vai tomar Perdeu 26k E moça Toda vez que eu caio naquela porra daquele inicio Eu caio naquela merda do seu que pago 100k Não caio não, porra Eu não deveria ter feito aquele investimento Eu quero ver quando é que o Foxy vai falir Não, perfeito Eu quero ver quem é que vai falir primeiro Quem vai ser eu Eu to mais azarado aqui O Foxy ta com só 300 Eu tirei um 7 Ah, na casa do Foxy Eu to ganhando na casa do Foxy Eee, acabou de comer Eu to ganhando Taxa de visita O cara nem quis jogar Mas ele foi sequestrado O bet foda-se O foda-se O foda-se Desse tamanho O foda-se O foda-se O foda-se Vai Sai o pegantinho emprestado com todo mundo É muito melhor ficar aqui do que ficar ai Alô potência Sai o pegantinho emprestado com todo mundo É isso que ta Felipe Posso ser sincero Posso ser sincero? Prefiro ficar aqui 10 Ui, 750 mil pro Felipe Tomar Tomar? Tomar ou não? Agora sim Toma ele também Não estou tão mal Eita O cara foi pra... O cara foi pra... Faz o brilho Eu to lá atrás Ah, dá pra upar agora Nossa Nossa Foi pra 100 mil Caralho E agora é o campo minado mesmo Se tu cair um Se as quatro aqui no final tu se fode Nossa, cai no meu Puta que pariu Cê deu uma cagada Felipe Cê tava lá devolvendo dinheiro Tava quase devolvendo dinheiro O campo minado piorou mano Nossa, tu cair um Não é nem nas quatro É nas cinco Um Uh 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 200 mil Tá todo mundo na merda Galera Galera Ui 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 50 mil pro Fox Aham Aham Não tem um lugar que você não se foda nesse mundo Não tem um lugar que você não se foda nesse mundo Ah, e agora ficou com medo A frase do ano Eita Ah tá Caralho Caralho, teve que pagar todo mundo Onde eu tô Onde eu tô? Ah Peraí, eu peguei o dinheiro de vocês Tome Peraí, eu peguei o dinheiro É, você roubou todo mundo É, Lula É, Lula Petista Tá bom Mano, eu quero ver como quando eu ganhar bloco só vai de ocupar o carro O carro O arsenal Dinheiro suficiente Insuficiente Caralho Tá pobre Porra melhor Oito Ó o Fox Caralho Não tá fazendo trabalho Não, na moral Quem tá fazendo trabalho De administração do servidor sou eu Quem tá pagando o Fox sou eu Eles tão enterrado O cara vai junto com tudo ainda Pra avessar ela disso É, Caê Você tá gostando do meu jogo, Nathan? Como é que você dá? Ah, Caê Outro jogo do Fox É É É É o jogo do Beemove Beemove Tá bom Só vou jogar mais uma vez os dados Porque vou ter que sair Ah, ô potência E eu também vou jogar só os dados só mais uma vez Vou dormir O que saiu, saiu aí, vai Tem que desligar aqui O cara já me pagou, foda-se Perfeito, perfeito Já Já Só despedida é perdão Dinheiro Você tem que me pagar pra sair do jogo Foda-se mundo Eu vou ter que desligar aqui Agora falou Falou, tropinha Vou dormir Foda-se 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 Eu ganho o bagulho